Hum, hum, prefiro meu controle rosa, 24 do 3 de 2023. Misericórdia! Misericórdia! Meu Deus! Toma! Meu Jesus amado! E tem data! Jogou a data primeiro e seguiu aí. Caraca, gente! Meu Deus do céu! Gente, eu tô me tremendo, tô com meus braços mole. Você tem o errado lugar para vaca, hein? Meu Deus do céu! Você recebeu nosso corpo mais sagrado. Isso começa agora. Gente, o que é isso? Eu tô sonhando? Se eu puder esquecer o que aconteceu na noite. Toma aí, ó. Ó, meu cabelinho igual o dela. Gente, eu tô tremendo. 24 de março de 2023! Caraca! Ah, ou na hora que apareceu aquele R, eu falei, fixe... Ó, vai ter conteúdo para o VR. Gente do céu! De cara logo, hein? Tá, agora é a DLC do Village. E aí, só que vai estar sem? Fizinho! Fim, cara! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!